Cotações. O milho em São Paulo, sessenta quilos, setenta e oito e oitenta e dois, valorização de vinte e três vírgula oitenta e sete por cento neste mês. Feijão, negócios reportados do Carioca em Minas Gerais de duzentos e trinta a duzentos e quarenta, Mato Grosso duzentos e cinco a duzentos e quinze, Goiás de duzentos a duzentos e trinta. Já o feijão preto no Paraná, sessenta quilos, de duzentos e cinquenta e cinco a duzentos e sessenta e cinco. Arroz em casca no Rio Grande do Sul, cinquenta quilos, cento e quatro reais e cinquenta centavos. Valorização acumulada no mês de zero vírgula dois por cento. Café arábica tipo seis em São Paulo, sessenta quilos, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos. Desvalorização no mês de zero setenta e sete por cento. Trigo tonelada no Paraná, mil trezentos e vinte e sete e sessenta e seis, acumulando doze vírgula oitenta e dois por cento de valorização neste mês. Boi gordo, arroba em São Paulo, duzentos e sessenta e nove reais e dez centavos. Valorização acumulada de quatro ponto oitenta e três por cento. Nelore, oito a doze meses, Mato Grosso do Sul, dois mil trezentos e quarenta e um e oitenta e nove. Valorização de cinco vírgula noventa e um por cento neste mês. Frango congelado quilo em São Paulo, seis e vinte e um. Valorização de seis vírgula quinze por cento no mês. Suíno vivo em Minas, o quilo nove reais e vinte centavos. O acumulado é de doze vírgula trinta e três por cento de valorização neste mês. Ovino adulto vivo Rio Grande do Sul, quilo de sete e trinta a nove e dez. Ovos granja vermelho extra, trinta dúzias no Ceasa BH, cento e dez reais. E há pedidos, leite entregue em outubro a ser pago em novembro. Valor de referência para o leite padrão, um real setenta e dois centavos e oitenta e cinco. Comparado ao mês anterior, a desvalorização foi de dez centavos e quatorze. Bom, Paracatu Rural terminou, a gente volta na segunda-feira, trazendo então segunda de café com leite para você, ouvinte do nosso Jornal do Agronegócio. Tem mercado de café, tem também notícia sobre o leite, portanto não perca. É coladinho ao Brasil sertanejo às sete e cinquenta na próxima segunda-feira. Programa Paracatu Rural